Do jeito que mexes, me deixa descontrolar Me levas no nível mais alto, esqueci de onde eu vim Também não quero voltar, eu quero continuar Me perder no teu mundo Do jeito que mexe, moça, me faz deixar a Bíblia de lado Assim pra parar, tem o que falar que estás a fazer é pecado Prefiro continuar no pecado, pra nunca mais sair do teu lado Eu tão bom estar aqui Assim vai me matar, mexe só devagar Minha mãe tá reclamando com o que estás a fazer Olha só no bumbum, está mexendo Para ser esse bumbum, está me assar Se a moça me fala ainda, se és membro daqui da banda Ou então és da manhã ainda, estás a mim manhã ainda Tem vezes que eu pergunto se vieste de onde Tu já me alteraste tudo O meu espírito de cristianismo O jeito que mexes, moça, me faz deixar a Bíblia de lado Assim pra parar, tem o que falar que estás a fazer é pecado Prefiro continuar no pecado, pra nunca mais sair do teu lado Como eu vou estar aqui Assim vai me matar, mexe só devagar Minha mãe tá reclamando com o que estás a fazer Olha só no bumbum, está mexendo Para ser esse bumbum, está me assar Assim vai me matar, mexe só devagar Minha mãe tá reclamando com o que estás a fazer Assim vai me matar, mexe só devagar Minha mãe tá reclamando com o que estás a fazer Olha só no bumbum, está mexendo Ai, 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 ai Vai lá me mata mais devagar A senhora